Olá, uma boa tarde, tudo bem? Hoje nós estamos em terras repletas de história viva. Um lugar para quem gosta de fazer tours e conhecer de perto um pouco da história que os nossos ancestrais enfrentaram, criaram e até hoje permanecem em pé. O nome dessa cidade tem a ver com conflitos na região. Homenageia uma patente militar de nome talvez desconhecido, mas o seu campo de luta ficou marcado. Hoje é dia de conhecer um pouco mais de campo do tenente, com o plugue. A cidade de hoje ainda tem muita herança, que suportou o tempo e continua sendo desfrutada. É só caminhar pela cidade e se encantar com casarões do início do século XIV que se misturam com as do futuro. Nosso atual presente em 2021. É a modernidade abrindo espaço para registros importantes de um povo que iniciou a história da localidade no sudeste paranaense. Da capital até aqui são quase 100 quilômetros. A história começou há muitos anos e ajudou na identidade do povo tenentiano. Mas essa região emancipada como cidade é uma jovem senhora que vai completar 60 anos em outubro. E nós viemos contemplar essas terras aqui do alto do Morro do Santo, ou Morro Santana, que é o nome da localidade. Nós estamos a uns 800 metros de altitude. Dá para ver a cidade, arredores, ideal para um piquenique. Mas antes de sentar para comer, que tal a gente conhecer um pouco mais de como surgiu essa localidade, hoje conhecida como Campo do Tenente? Muito tempo atrás já se sabe da existência de índios nas terras tenentianas. É citado vários povos, Xuclém, Caigangues, Botocudos e Tupi-Guarani. Eles dominavam a terra. Até quando foram invadidos pelos poceiros, que começam os conflitos. E com isso eles foram dizimados e também expulsos da terra. O último reduto de índios foi a comunidade da Serrinha. O Campo do Tenente pertence ao caminho das tropas. E sempre foi o poço dos tropeiros, pelo fato de iniciar aqui o caminho das matas. E ela foi aberta pelo governo imperial e barão de Antonina. E esse nome foi dado devido a ela cortar a mata das araucárias para encurtar o caminho até Viamão. E atualmente a força do povo tropeirismo ainda é presente nos dias de hoje. E a gente vai recordar um pouco dessa história porque no gauchismo isso tem forte inferência, né professora? Sim, muita, muita. Com a chegada da família Ávila, daí que começou. Eles moravam na fazenda Santa Noêmia e lá começa, até o CTG, foi o Otávio Lourenço que criou lá. E daí a lida do gado, né? As gineteadas, toda aquela função de mangueira, de gado, iniciou lá e com isso inicia a tradição gaúcha. Certo. E a gente vai saindinho aqui da sede, da reunião onde vocês fazem um encontro aqui para dar uma acalinhada. Na verdade, a nossa família é apaixonada pelo tropeirismo. Num cavalo volta a história. Própria família mesmo, pai, avô, todos trabalhavam nisso. Você é neta de tropeiros? Eu sou neta de tropeiros. A minha origem é Clevelândia. O meu avô, Manuel Aguda, ele foi tropeiro. Ele pegava ali de chancherê por ali e levava em Viamão. E na nossa família é assim. As crianças parecem que nascem já com cavalinho nas veias. É muita paixão. Mas queira não queira, aqui você também acaba revivendo, né? Você está em pleno ano de 2021, falando da tua história familiar, daquela história do uso do cavalo. Porque você está com um chapéu protegendo do sol, enquanto eu estou com óculos escuros. Você está com uma capa que também ajuda a proteger do frio e do sol. Eu só estou com uma blusa de manga comprida. Então, isso é característica e herança. É herança, é herança. Na época, eles se divertiam e trabalhavam, ganhavam a vida. Agora, nós temos o Centro de Tadições Gaúcha, que a gente revive tudo isso. Toda essa vivência não é só com vocês em um único CTG. São três na cidade, né? Tem o Fronteira da Amizade, que é o mais antigo. Daí tem o Querencia Tenentiana. E o 29 de Outubro, que é o mais novo, é o nenenzinho do CTG. Então, depois do tropeirismo, vem a modernidade, vem a linha férreo. Então, com isso, aumenta o setor econômico também, né? O Campo do Tenente, quando eu recebia a passagem do trem, era distrito de Rio Negro. Temos uma estação onde havia uma parada. Passava por aqui trem de carga e trem de passageiro. Saia de Curitiba e passava aqui em Campo do Tenente. Parava na estação que existe até hoje, onde funciona a Câmara Municipal. Trazia cargas e ia até máfra. E de máfra eu cheguei em frente de Santa Catarina, né? Trem de passageiro tinha quatro horários. O trem trouxe para a Câmara Municipal um progresso muito grande, porque tinha muitos funcionários que dependiam da rede de ação para a na Santa Catarina, que era proprietária dos trens e das linhas, né? E na saída foi um desastre. Por que que saiu o trem da Campo do Tenente? Porque nós temos, no nosso município, um lugar chamado Serrinha. Quando se dirige para o Rio Negro. O trem podia levar dez, no máximo, vagões. Então eles desativaram aqui e construíram a 12 quilômetros aqui na minha direita. Passam até 60 vagões. Então foi mais por economia. Foi mais visando o lucro que a rede desistiu de Campo do Tenente. Fica a desapontar que, na verdade, não tendo estrada de ferro para Campo do Tenente, não tendo estrada de ferro para Lapa, ficou sem serventia nenhuma. E na sequência, foi aproveitado parte do leito da estrada de ferro, onde tinha as linhas, para essa estrada que nós temos hoje, que é uma estrada asfaltada, ligando o Campo do Tenente à cidade da Lapa. É ponto turístico também. O pessoal vem aqui porque é uma ponte diferente, né? Desde hoje. É uma ponte antiga. Tem mais de 100 anos essa ponte. E da histórica ponte metálica, nós viemos para debaixo dela, dentro do rio da Vaz, é que é um rio super importante que divide duas cidades. A cidade da Lapa e terras tenentianas. E sabe quem aproveita esse rio de um jeito diferente? É o Marcelo, que já colocou a gente para dentro do hospital e nós vamos remar, né, Marcelo? Sim, claro. Tudo começou com o meu pai. A história desse rio maravilhoso que nasce em Tijucas do Sul e tem a foz em Rio Negro, na divisa de Paraná com Santa Catarina. Que legal. E por que teu pai teve essa ideia de aproveitar esse rio e remar sem motor? É no remo mesmo. Meu pai já era um pescador da cidade. Ah, ok. Ele e seus irmãos resolveram descobrir o rio da Vaz, de que tandinha até Campo do Tenente, até a Ponte de Ferro. Isso começou em 1972. Eles saíram com dois barcos de madeira e um de lona. Resolveram desbravar o rio da Vaz, sem saber quantos dias levaria para chegar até Campo do Tenente. E quantos dias levou? Cinco dias. Deu muito cansaço, porque o rio era fechado. O rio era totalmente fechado. Aproveitava esses cinco dias para conversar, fazer um churrasquinho, fazer a limpeza do rio, pegar um peixinho para comer na hora. A gente parou aqui no barranco e esse barco feito de madeira com o nome hospital é um pouco engraçado. Por que hospital? Quando a gente precisa não estar bem em casa, a gente procura hospital. No meu caso, com meus amigos, meu cunhado, a gente deu o nome do hospital para o barco e aqui nós recarregamos as energias. Olha, mas esse é o hospital, você tem o remédio e qual que é o outro? O outro é o Mítica, em homenagem ao meu pai. Seu pai já não está mais vivo? Não está. Mas você o honra fazendo o mesmo percurso e hoje ensinando os seus filhos, é isso? Sim. Como tudo começou em 1972, há 49 anos, a tradição da família Kays é mantida. Uma vez por ano, essa descida acontece. Aquela pausa no meio da gravação, no meio dessa viagem aqui dentro do Rio da Várzea, só para prestar atenção nesse barulho diferente. É um silêncio, prestar atenção no barulho da água, dos pássaros e contemplar. Dá tempo de fazer isso, sim. Mas o trabalho continua, né? E esse barco, a água entra e a gente precisa tirar a água. Tem gente dentro, sabe? Então vamos continuar, né? É maravilhoso. Como você está vendo, o rio é esplêndido. É uma paz, uma tranquilidade. Aqui você vem para relaxar e recarregar energias para voltar para mais uma semana de batalha. E o seu ponto de parada dessas suas aventuras e a nossa é embaixo dessa ponte histórica que hoje está fechada, é isso? Hoje está fechada, está em manutenção. Além dessa ponte metálica do nosso famoso Rio da Várzea, caminhando em terra firme, é possível ver a história dos nossos antepassados vivos até hoje. Bom, e para conhecer mais da cidade a gente precisa conhecê-los através das histórias e nada melhor do que retratar através das casas antigas. E a gente convidou a professora Beatriz para esse passeio, para esse tour em volta dessas residências e começamos pela mais antiga que não tem nada a ver com uma casa. Essa construção é o prédio, né? Que é a atual Câmara de Vereadores, porém ela é a mais antiga da cidade. No século XVIII, com o ciclo do tropeirismo, ela foi utilizada como pousada dos tropeiros e isso originou o povoamento da cidade. O prédio foi utilizado como estação ferroviária, de embarque, desembarque de passageiros e mercadorias. A partir do ano 2000, ali em 2004, foi feita uma reforma e hoje ele é utilizado como Câmara de Vereadores. O nosso próximo destino, você está vendo aquele telhado ali no meio do pasto? É o prédio da antiga estação de luz que fornecia energia para as serrarias do senhor Henrique Stalck. Hoje o prédio está totalmente em ruínas, porém a gente percebe resquícios do que foi essa estação elétrica. É o mesmo proprietário de um dos casarões mais simbólicos da cidade, que já foi usado como moradia por ele e sua família durante o ciclo da madeira. Agora a gente está em frente ao casarão Vila Ana, que leva o nome em homenagem à esposa do major Henrique Stalck, que era a Ana. O casarão é uma construção do século XVIII, no estilo neoclássico, que contém três pisos e a sua estrutura está totalmente preservada. No ano passado, no mês de agosto, a prefeitura adquiriu o casarão e hoje ele encontra-se aberto à visitação dos curiosos para conhecerem os lugares e as suas curiosidades. Estamos abertos para visitações para as pessoas que quiserem vir matar curiosidade, para conhecer. A gente está recebendo aqui das oito da manhã e cinco da tarde. Tem 38 cômodos, ainda temos algumas pinturas originais nas paredes do tempo da época e alguns móveis que ainda é da época, outros foram levados pela proprietária. O lugar mais curioso que a gente tem aqui é o porão, onde a gente levou algumas coisas que pertenciam à casa, a gente levou para dar uma aconchegada mais no ambiente. É, contos que aqui eles refugiavam as pessoas da guerra. O período do casarão coincidiu com a Revolução Federalista e Campo do Tenente ficou no meio do fogo cruzado entre maragatos e pica-paus. Que interessante. E esse corte que a gente tem aqui no chão? Eles usavam para fazer as necessidades, cocô, xixi, e daí era aberta uma torneira para sair as peças lá no túnel que eles usavam para a fuga. Isso é o que contam, né? Cada um que vem aqui traz um pedacinho da história, um conta uma coisa, outro conta outra. A gente que trabalha aqui ainda se torna, a gente fica sabendo coisas assim que cada visitante que vem traz uma história diferente. A rota dos casarões são todas próximas. A gente acabou de deixar o casarão Vila Ana e chegamos no casarão do professor Gunter Urban. Foi uma figura muito importante na cidade, um professor excelente. Até a escola, leva o nome dele, a Escola de Ensino Fundamental, e ele também foi o primeiro prefeito. Atualmente, o casarão continua sendo a moradia da esposa do professor Gunter Urban e dos filhos que moram com ela na residência. Ele está muito bem conservado e é um cartão postal para a nossa cidade também, né? E nessa rota tem o armazém de secos e molhados também da família Valenga. Bom, licença, então, a gente veio conhecer porque aqui está tudo preservado, né? Estamos tentando continuar a mesma tradição deles, né? Foi herdar, ficou dos avôs, deu para os filhos, né? Então é bisavô para o avô, para os filhos e agora ficou para os netos. E tem de tudo aqui, Marlene? Tem? Tem o que se precisar procurando, você encontra. Casarão é o que não falta por aqui. Nossa, quanta história! Só de olhar pela janela do armazém dá para ver uma outra casa de madeira que já foi uma papelaria dos Rashid. Na rotatória, a antiga venda e lanchonete da família alemã Hesner. Agora nós chegamos no nosso último casarão, a casa polonesa Braspó. Ela é um pedacinho da Polônia aqui na cidade de Campo do Tenente. É uma construção que não é antiga, porém, ela conta a história e a memória dos diversos personagens aqui da nossa cidade. E olha só como é que nós estamos sendo recebidos aqui na Braspó. Todos vestidos, trajados e a receptividade do pão também não pode faltar juntamente ao salto. A gente quer fartura e que todos também tenham a mesma fartura como nós temos, né? Obrigada, obrigada por receber a gente para contar um pouco da história porque vocês estão trajados e tem uma simbologia também para cada cor, para cada vestimento. As nossas crianças estão trajando trajes de Cracóvia. Dizem que esse é um traje de verão, né? E tem outros trajes mais pesados, mas nem todos nós temos, né? Cervete Vitami. Sejam bem-vindos. Seja bem-vindo ao bom grupo polonês que ama a cultura e quer aprender a dançar, a trocar, a comer uma boa comida típica, certo? E também comer um pierogno, umbigos, mazureque. A verdade é que toda sexta vocês fazem esses eventos? Não é toda sexta, toda primeira sexta-feira do mês. Eu estou querendo aumentar. Isso, né? Tem gente que também diz para aumentar, mas tudo que é demais enjoa. A gente bateu na porta da Lídia porque a gente quer mostrar uma sobremesa deliciosa, né? Típica polonesa, que é fácil de fazer. Então, já que nem todo paranaense pode vir aqui comprar, a gente pode dividir para ser feito em casa. Isso. E nós temos aqui a senhora Carmen que ela faz um mazureque que por mais que nós pegue a mesma receita não fica tão bom. São as mãos. Mas hoje vocês vão experimentar. Já deixaram a mesa pronta para a gente mostrar os ingredientes que é Carmen Mazur Mazur e vai fazer mazureque. Você é a rainha então desse bolo, é isso? Dizem, né? Mas sim, você é a pessoa que faz esse bolo para as festas, para os encontros aqui, certo? Certo. Eu aprendi com a dona Anitta no começo da Braspoa que ela sempre fazia, né? Então, eu olhava sempre ela fazendo e eu adotei. E daí, aprendi uma massa com um professor, né? Que eu fiz um curso de confeitaria e ele ensinou a massa, adotei essa massa e eles gostaram porque é uma massa crocante. Dá para bater na tua casa e comprar também? Pode, tranquilo. Gente, venham fazer turismo na cidade e eu vou bater na porta lá da casa da rainha Mazur que faz mazureque. Rainha, por favor, quais são os ingredientes? Os ingredientes do mazureque são seis colheres de sopa de margarina, trigo até dar o ponto, duas gemas, uma colher de sopa rasa de fermento químico e seis colheres de sopa de açúcar. Eu começo primeiro com a massa. Eu começo com a margarina, com o açúcar, misturo, bem misturadinho, daí acrescento as gemas, misturo, fermento químico, misturo e depois, por fim, acrescenta o trigo até dar o ponto da massa. Poucos, vai mexendo, vai misturando, vai dando, depois no final você pode pegar cabão, que o essencial é a mão assim, a massa assim, olha, que você pode pegar, ela gruda um pouquinho na mão, tranquilo. Perfeito, então massa pronta, agora a gente vai colocar na forma. Na forma, sim. Qual que é a espessura, vou colocando no olhômetro e apertei? Penda o gosto de cada um, porque tem uns que gostam da massa e tem uns que não gostam, mas eu recheio. Bom, a forma está pronta, eu reservo, não asso agora, certo, cara? Sim. Reserva. Deixa pra ir depois pro recheio. Então, e agora a gente vai pro recheio. Ingredientes do recheio do mazurek. 500 gramas de amendoim cru triturado, 3 colheres bem cheia de chocolatada em pó, 1 colher de sopa de margarina, 2 xícaras de chá de açúcar, 2 xícaras de chá de água e açúcar de baunilha a gosto. O recheio trituro o amendoim cru. Eu gosto de fazer meio a meio, porque não gosto de apanhar tudo, porque senão ele fica uma pasta embaixo. Vai devagar. Devagar, então você vai batendo devagar e acrescentando uma panela. Perfeito, esse aqui é o resultado, ele bem moidinho, ele fica como uma farinha. Sim, fica. Então, perfeito, trituramos o amendoim agora. Daí, você vai acrescentar o restante dos ingredientes, que seria a margarina, chocolate em pó, açúcar e a água. Posso colocar toda a água? Pode. Tá, e eu levo isso pro fogo. Levo pro forno, é pro fogo, e mexe uns 15 minutos, assim, até que ele levanta aquela borbulha que derreta a margarina, o açúcar, já leva depois na massa da forna. Creme de amendoim com chocolate. Ainda o açúcar baunil por cima, tem uns que gostam bastante, outros só um pouquinho, assim, e se eu não tiver? Pode ser o açúcar, não é muito. Quanto tempo de forno, Carmen? Aí depende até dourar a massa, uns 15 minutos, 20 minutos, olha que se vê, que dourou a massa, já está bom. Tá pronto. E eu posso comer quente? Depende, tem o meu, lá em casa, meus familiares gostam, eu nem tiro do forno, eu já estou olhando, querem comer. Esse é dos meus. Os mornos, morninhos, né? Bom, eu pedi a ponta com bastante massa porque eu gosto de massa. Karen, a massa, ela fica crocante, ela se despedaça. Obrigada. Agradeço de coração. Eu que agradeço por você ter topado dividir esse momento e dividir a sua receita. Espero que vocês cheguem na nossa casa seguida, passando pelo campo do Nente. Cheguem. Visite Norsk, a torta, masureka está aqui. Nós estamos aqui, nesse riacho, onde as pessoas hoje conhecem como o Rio do Clóvis, mas na verdade, desde 2015, foi aprovado o projeto na Câmara como o riacho dos ferroviários. Segundo o que os mais velhos contam, João Maria teria chegado a pedir comida em uma casa e a mulher teria se negado. Ele, em represália, acabou tomando duas atitudes. Primeiro, ele disse que somente o lado de cima ia prosperar. A segunda atitude dele foi bater o pé para tirar a terra que por acaso estivesse na sandália. Como se dissesse dessa terra aqui, eu não quero nem levar o pó. É por isso que as pessoas dizem que ele acabou amaldiçoando um lado da cidade e beneficiando o outro, porque aqui do lado direito nós temos o centro, a igreja, e do lado esquerdo alguns ainda temem abrir algum negócio por causa dessa história que se continua perante muitas pessoas. Algumas acreditam, outros não acreditam. E a nossa toalha já está posta, prontinha para aquele piquenique. O cafezão vai ser servido depois do intervalo, então é rapidinho, a gente já volta com essas delícias. Volta hoje conhecendo junto com você um pouco mais da cidade de Campo do Tenente. Nós estamos aqui no alto do Morro Santana, nós já estendemos a nossa toalha para fazer o nosso piquenique e o nosso convidado é o teólogo Ednilson, que já está ali do lado dos produtos porque a gente passou lá no mosteiro Trapista e já comprou alguns produtos que eles vendem online e a gente retira. Mas aí eu te pergunto por que eu não posso ir lá fazer turismo? Nós estamos vivendo nessa pandemia. Os monges eles vivem uma vida de clausura, totalmente retirada do mundo e nesse momento não é possível fazer a visita porque eles têm um grande cuidado sobretudo com os irmãos mais idosos. Mas os produtos estão disponíveis, quer dizer, eu acessei as redes sociais, solicitei ali um chocolate, os pães, docinhos. Sim, você pode comprar pelas redes sociais e também tem dois pontos de venda em Curitiba. É o único mosteiro trapista no Brasil, está aqui em Campo do Tenente. E as pessoas vêm muito ao mosteiro para procurar a paz de espírito, também nós temos aqui esse Morro do Santa Cruz ou Morro do Santana como também é conhecido. Tem uma grande romaria que acontece na Sexta-feira Santa onde os peregrinos, os devotos saem da Igreja Matriz de Cristo Rei e vêm a pé até esse Morro de Santana rezando, fazendo as suas penitências. Independente da fé, da religiosidade, da crença, as pessoas buscam a história, a cultura, daquilo que já aconteceu e é importante que a gente conte isso e não deixe morrer. Sim. Como diz um escritor, quem não conhece o seu passado não sabe para onde vai, né? E agora, por favor, vamos aproveitar o nosso piquenique porque você já fez um piquenique, né? Sim. Você gosta? O que você prefere aqui? Eu prefiro esse bolo de frutas cuja receita é uma receita milenar guardada às sete chaves pelos monges trapistas. Que delícia. Então, aproveita que tem uma geleia, eu vou começar pelo menos com o pão, já tem o cafezinho ali servidinho, gostoso. O plug fica por aqui, espero que você tenha conhecido um pouco dessa cidade histórica, cheia de cultura e delícias feitas por quem vive aqui. A gente se encontra sábado.